Eu vou falar desse livro hoje, vai ser uma coisa totalmente diferente de tudo que eu falo. Todos os livros que eu falo geralmente tem entusiasmo, mas esse tem um entusiasmo maior. Esse autor pra mim é um autor que eu me pergunto se ele fosse um autor estrangeiro, provavelmente seria um desses autores bombados no Brasil. Bombados. Quem é esse escritor que eu estou falando? Fausto Fawcett. E o nome do livro? Favelost. Eu costumo comparar Fausto Fawcett a James Jones. Se eu já li James Jones, eu li Ulisses. Eu li Ulisses umas duas vezes. Duas vezes. É um livro bacana. É um livro legal. Os irlandeses se divertem lendo esse livro. Mas eu pergunto por que o Brasil não se diverte lendo Fausto Fawcett? Por que os grandes críticos ainda não se prenderam a ter um tempo da vida deles para ler Fausto Fawcett? E esse livro eu considero o melhor livro escrito por ele. Eu considero ele, assim, um cara que tem uma escrita, pra mim, totalmente diferente de tudo que o Brasil já fez. Não tô querendo com isso achar que ele é o maior escritor brasileiro. Não, não, não. Não é isso. Ele não é o maior escritor brasileiro. Mas eu considero ele um dos grandes escritores brasileiros. Por quê? Porque ele é algo extremamente original. E o livro fala de uma favela perdida, de uma mancha urbana, como é que ele define, no circuito Rio-São Paulo. E nessa mancha urbana é que todas as grandes polêmicas, todas as grandes situações da humanidade vão se centrar. E aqui nós temos... Esse livro tem várias definições deliciosas. Vamos a uma delas. Vamos pegar aqui... Essa definição eu gosto muito. É uma definição de Mephistófeles, falando sobre o Brasil. O que é o Brasil? Pergunta Mephistófeles. Vamos ver se você acerta. É um eterno paraíso tropical? Um Eldorado mafioso? Um fim de mundo sem volta? Um emergente detergente insolente novo tigre sul-americano? Uma bocada ecológica? Uma Disneylandia patrimonialista? Uma terra de inéditas mixagens humanas e culturais? Amálgama de antropofagia e tropicalismo rumo a uma nova sensibilidade de civilização melhor do que a europeia, a americana e a chinesa? Forno de calor humano que queima todos os comportamentos? Ou um abismo que nunca chega? Acertou. Ó futuro Faveloste. O Brasil é um abismo que nunca chega, disse Mephistófeles. Faveloste, give me a shelter, please. Gritam as multidões, muito afim de qualquer coisa mais excitante do que o mundo cão da sobrevivência, os exemplos de superação às vidas ao quebradas. Eles querem algo que só existe em Faveloste. A disputopia. Vida demais. Válvula de escape de todas as nações e grandes cidades. Depois vai se tornar sociedade viral. Sussurro de Mephistófeles nas esquinas da web, nas esquinas presenciais. Faveloste, give me shelter, please. Esse livro é um livro desses assim que você tem que ler assim. Eu acho que você tem que ler esse livro em voz alta. Pra você sentir a sonoridade, a sonoridade das palavras. Pra você sentir a potência do texto. E as histórias são histórias simples. Que nos envolvem pela forma como ele escreve. A mancha urbana. Fenômeno de estimação de todos os estudiosos da humanidade atual. Fenômeno de estimação dos antropólogos e de todos os estudiosos, como os ainda assim chamados artistas. E todos os especuladores sobre as mutações da raça humana e na matéria que o cerca. Faveloste é o contrário de Canudos. Ou do Contestado. Ou da Comuna de Paris. Ou da Pedra do Reino. Ou da Cristiania da Dinamarca. Ou qualquer utopia divina dos sentimentos de pureza humana. Do messianismo cristão acelerado. Da fantasia de que todos nascem bons e são deformados pela sociedade. Manta dos fofos existenciais e dos esquerdofrênicos carpagestes do Imagine All the People. Em geral querendo revolução que passa por cima do primado das leis. Eles dizem que se há injustiça é porque o aparato das instituições é mera camuflagem para os ditos poderosos. Linguagem esquerdofrênica por excelência. E não serve para nada. Daí que é preciso revolucionar violentamente e barbaramente. Faveloste é a confirmação do capitalismo como emoção de empreendimento dentro de todos. E da desconfiança da suspeita em relação ao ser humano. Reiterando a civilização como repressão da fera com consciência. Qual o quadro panorâmico de disputa no que concerne as ordens de arranjo social? O individualismo americano versus o cidadão mimado pelos estados de assistência social europeu ou do Frankenstein do comunismo de resultados capitalistas da China. Mas o bric-brac da Rússia e de Brasil, a prioridade será sempre a do pensamento conservador. Mudanças sorrateiras e o primado negativo operante. De olho nele para valorizar qualquer ação positiva. O que vier é lucro. Faveloste de Fausto Fawcett É um livro que eu indico de coração para vocês. É um livro totalmente diferente. É um livro que tem uma linguagem muito, muito especial. Por isso eu indico Faveloste do escritor Fausto Fawcett Um livro que merece um lugar de destaque na sua estação. É um livro que tem uma linguagem muito especial. É um livro que tem uma linguagem muito especial.